Olá, pessoal! Neste vídeo vamos explorar um pouco sobre a importação de notas do Google Forms. Eu já começo com um questionário aqui minimamente estruturado, com título, descrição e duas questões de múltipla escolha. Mas antes de configurarmos essas questões, quero voltar com vocês rapidamente para a área de criação de atividade com o teste. Para conseguirmos fazer a importação de notas do Forms para o nosso Classroom, devemos ter certeza que a importação de notas está ativada. Cuidado, pois a área que ele entende como clicável está além do botão em si. Clicando ao lado do botão, mas ainda na mesma linha horizontal dele, o botão ainda ativa e desativa. Então apenas tenha cuidado na hora que for clicar fora de alguma outra opção para não desmarcar a importação de notas sem querer. Sobre a questão da nota, a nota da atividade não interfere na nota do formulário, então você pode deixar aqui sem ou com nota que no final não vai fazer diferença, contanto que você deixe a importação de notas ativada. Voltarei para o meu formulário e vamos configurar algumas coisas. A primeira coisa é lembrarmos sempre de marcar que questão é obrigatória. Em uma prova ou testes avaliativos, é importantíssimo que as questões sejam obrigatórias para que ninguém pule questões e não tenhamos problema ao importarmos as notas. Agora o que quero mostrar para vocês é como definirmos a resposta correta e como criamos chave de resposta. Nessa primeira questão que eu montei aqui, uma questão simples de verdadeira ou falso, clico em chave de resposta dessa seção da pergunta. Podemos agora selecionar qual ou quais opções são as corretas. No meu caso a opção correta é a que diz que a afirmação é verdadeira. Colocarei o valor dessa questão em 5 pontos. É importante sempre lembrar de marcar a pontuação para as questões no caso de provas e testes, para que a importação de notas seja mais precisa e pontuada. Agora posso adicionar o feedback para a resposta. No caso dessa questão, posso colocar o mesmo feedback para as respostas corretas e incorretas, mas dependendo da sua questão, vale a pena criar feedbacks diferentes. Você também pode usar vídeos ou links no feedback da sua resposta, mas não precisamos entrar em tanto detalhe assim. Farei o mesmo para a questão 2 aqui embaixo, que é uma questão de múltipla escolha, agora com mais opções. Colocarei que ela é obrigatória, adicionarei a resposta correta em chave de resposta, a pontuação e o feedback. Vamos lembrar também de ajustar algumas configurações do formulário, que entramos em mais detalhes em vídeos que deixarei linkado na descrição. Vamos colocar sempre para coletar os endereços de e-mail e para que os participantes sempre recebam recibos de resposta. Vamos limitar a uma resposta por pessoa e na aba apresentação vamos definir para embaralhar a ordem das perguntas. Agora pedirei para algum colega meu responder este questionário e veremos como fazemos a importação das notas. Bom, se eu entrar na minha atividade podemos perceber que a Priscila respondeu meu formulário, mas só teremos a nota dela se eu clicar em importar notas, no canto superior direito. Após importarmos a nota, o campo que antes mostrava sem indicação de nota ou zero de 100, por exemplo, mostra a pontuação do formulário daquele aluno. Podemos então devolver a nota para o aluno como fazemos em atividades normais sem teste, como já vimos em outras instâncias. É assim que fazemos a importação das notas. Um outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês é se entrarmos no nosso formulário e formos na área de respostas, podemos ver as estatísticas e gráficos. Podemos acessar a planilha de notas e é muito importante que nunca alteremos essa planilha manualmente. Se você fizer isso, pode acabar prejudicando a leitura do sistema das notas que foram geradas. Se você identificar que um gabarito de uma resposta foi errado, por exemplo, você pode editar o seu formulário no canto inferior direito, na aba das perguntas mesmo, e o formulário é atualizado automaticamente, até das respostas que já foram computadas. Então, reiterando, se precisar fazer algum ajuste nas notas ou no formulário, não faça no planilha manualmente, faça no formulário. Explorem a criação de formulários e aproveitem todas as funcionalidades disponíveis. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!